Fecha o seu casaco, Love. Esse frio tá demais. Você não vai aguentar, não. Hã? Você acha? Menos 16 até as árvores. Tá tudo congelado. Eu vou mostrar. Olha, gente, tá parecendo que nevou. Mas não nevou. É só a temperatura que é super. Olha isso aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Olha como que tá as árvores. Tá vendo tudo branquinho? Isso não é neve, não. Não nevou. Simplesmente congelou tudo. Olha, tá tudo congelado. Aqui acho que dá pra ver mais de perto. Onde o Hegel tá. Deixa eu baixar aqui a lente. Aqui onde o Hegel tá, olha. Como que tá? Dá pra ver? Tudo. Tá tudo assim, ó. O menos 16 daqui sem neve. É punk. E esse cara aqui quer sair sem fechar o casaco. Não é, cara? Agora é fechado. Então vamos. Agora são mais ou menos 4h30 da tarde do dia 27 de dezembro. Nós estamos indo na casa da minha amiga Amy. E no outro vídeo que eu vi em Oslo, eu encontrei com ela. Ela não gosta de aparecer, nem quer que eu fale o nome dela no YouTube. Então eu chamo ela só de minha amiga Amy. Nós vamos jantar hoje lá na casa dela. Aí a gente tá indo ali pra estação. Eu vou parar pra pegar umas flores. Pegar. Pegar como se eu fosse colher no campo. Vou comprar. E aí mostrar pra vocês. Como que tá sendo nossos dias aqui na região de Oslo. Entre o Natal e o Ano Novo, né, Ege? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Já começou a venda de fogos, olha. Essa setinha ali é avisando que em algum lugar pra cá estão vendendo fogos. Fogos para o Ano Novo. Pode ser frio o jeito que for. Mas essas árvores todas brancas, parecem que nevou em cima. Gente, tá a coisa mais linda desse mundo. Frio. Frio pra dar em doido. Mas as árvores estão parecendo as árvores lá da Lapônia. Quando nevou. Só que a daqui congelou, assim. É só frio mesmo, não nevou. Tá previsto que vá nevar amanhã. Quero ver como que vai ficar aqui essa área. Eu ainda não tive tempo de passear fora de casa com as meninas. Tem sempre alguma coisa pra gente fazer dentro de casa. As amiguinhas delas visitam. Elas visitam as amiguinhas. Mas amanhã a gente tá planejando vir aqui no shopping com elas. Que elas ganharam o primeiro telefone da vida delas. E aí tá sem capa. Nós prometemos que amanhã a gente vem aqui com elas. Comprar as capas. Que ainda não deu. Vou entrar aqui só pra comprar as flores. E correr pra estação. Deixa eu pegar aqui a máscara aí. Pra gente entrar. Aqui tá igualzinho lá em Trunça. Você pode andar sem máscara na rua. Mas em ambientes fechados. Transporte público. Você tem que usar máscara. Eu vou comprar as flores pra minha amiga. Eu já peguei aqui máscaras novas. Pra mim. E pro Eger. Deixa eu colocar aqui rapidão. Eita. Vai dar certo. Eu consegui ver agora alguma coisa. Vou dar aqui a do Eger. Esses enfeites do shopping Eger. Tá que nem os enfeites lá da rua principal. De Trunça. Não é? É o mesmo monumento. Sim. Decoração. Igualzinho mesmo. A loja de flores já é logo ali na frente. Agora que eu tô vendo com calma esse shopping aberto. Acho que eu vim aqui no primeiro dia que a gente correu. Pra comprar umas coisas que estavam faltando pra ceia. Mas foi rápido. Aqui é a loja de flores. Deixa eu ver qual que eu vou levar pra minha amiga. Bilhetes comprados. E o trem vem daqui a 17 minutos. Tá fazendo 16 graus. O cafezinho que tem aqui na estação tá fechado. E nós vamos ficar aqui por 17 minutos. Em menos de 16 graus. E aí, Eger? Cara do Eger. Tenho que mostrar. Pera aí. Você ainda quer mudar pra cá. Mais dinheiro que Trunça. É. Você quer vir pra cá. Você quer mudar pra cá. Tem certeza? Não sei. Ficou na dúvida? No outro vídeo você disse que seu coração tava batendo forte e tudo. Mas não é no frio. Pensa como é que é. Seu coração só bate no calor, é? É, gente. Tá frio. Ainda bem que a gente tá bem agasalhado. Casacão. Eu tô com esse casaco aqui, mas eu tô com camada por baixo. Em Trunça. Raro. Raro. Eu pôr camada. Eu conto na palma da mão, assim, ó. Nos dedos. Quantas vezes eu coloquei duas calças, duas camisas. Não coloco, não. Aqui eu coloquei. Então eu só tô sentindo... Só tô sentindo frio aqui no rosto. E na mão que tá segurando a câmera. Porque a outra eu coloco dentro do bolso. E eu tô com luva. Mas eu vou colocar a luva nas duas. Porque serão 17 minutos aqui. Deveria ter aqui uma área aquecida. Não era não, gente? Nessa estação. Mas pelo que eu entendi, não tem não. Imagine se tiver nevando. A pessoa fica aqui, ó. Esperando nessa neve. Tem ali um tetinho, ó. Mas não é nada aquecido não. E pelo que eu vi, é pras bicicletas. Tá? Tá, 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 tá. Tapioca. Ó o Wagle ali, soprando a mão. O que é que você fez, meu amor? Soprou as mãos. Esquentou. Pôndo de volta na luva. Eu acho que, normalmente, as pessoas devam esperar lá dentro do shopping. Que o shopping é aquecido. Porque esse café aqui, ó. Aqui tem um café. Ele não tá aberto, não. Então, tipo, meio da noite. Hoje é dia 27. Não era pra ele tá fechado. Mas meio da noite. Não sei. A pessoa tem que, realmente, se vestir bem como a gente se vestiu, Wagle. E preparar aí pra pegar frio na cara. Que é o lugar que tu não consegue cobrir. Né? Frio demais. Frio demais. Saindo fumaça da boca. Fica pulando aí. Que já já dá certo. Já já ele vem. Deixar uma bicicleta aqui nesse estacionamento. Eu vi que ela tá congelada. Toda. Toda congelada. Eita bike. Olha isso, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Tudo. Tudo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera mais perto pra vocês verem. Olha. Tudo congelado. Menino. Tem duas almas boas ali. Esperando o trem também. Junto com a gente, olha. Então, se a gente congelar aqui, não vão congelar só, não. Tem mais duas almas boas que vão congelar. Aliás, tem mais uma ali, ó. Cinco almas boas. Que vão congelar aqui. Né? É isso. Ah, tá congelado também o poste. Caraca. Olha isso. Tudo congelado, Wagle. Faz um floquinho de gelo. Vou gelar minha mão, não. Minha mão tá dentro do bolso. Quentinho. Eu fico pegando no gelo. Já, já. Eu tô congelada também. Tá perto, Wagle. Falta dois pras quatro. Tá pertinho. Olha o esquema dos noruegueses. É esse, ó. Vim pra estação. Bem pertinho do horário do trem. Faltam dois minutos pra ele vir, ó. E aí começou a chegar. Mais almas boas. Que não vão congelar. Porque elas só vão esperar. Uh, dois minutinhos. Que lá vem ele, ó. Ele é pontual. A galera também é pontual. Já tem uma voz ali dentro, tá dizendo, atenção, atenção. Lá vem o trem, querido irmão. Prepare sua máscara e vamos entrar. Tá dizendo isso não, gente. Tô zoando. Parece até noite, né? E são só quatro e seis. Ele chegou um minuto antes do horário. Quer dizer assim, ele chegou no horário, né? Esse um minuto é pras pessoas entrarem. Ele vai sair quatro e sete. Então ele para aqui na hora que quatro e sete eu tô indo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Então eu vou entrar logo aqui. Não é um alívio, vou entrar num lugar quentinho. Ah, a mão, a cor. Ah, a do Ege. Meu pai, Ege. Chegamos na estação do bairro da minha amiga. Ela vem pegar a gente aqui fora. Porque ela não mora tão, 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 tão pertinho daqui. Mais ou menos uns oito minutinhos de carro. Ela tá lá embaixo esperando a gente. E essa estação aqui, gente, ela é coberta. Tá frio, mas tem uma área quentinha, sabe? Para as pessoas mostrar ali. Olha que ele tá lá na frente já. Ele desceu rápido. E eu deixo devagar, né? Porque o medo de cair nunca me deixa. Então eu vou bem devagarinho. Mas olha a estação aqui, ó. Toda cobertinha. Você não passa o frio. Você passa lá na estação da minha cunhada, não. Da minha cunhada. Quando fosse dela, né? Olha, a estação daqui é toda cobertinha, ó. Você sobe ali aquelas escadas. Vai lá para cima. Aqui tem umas lojas. Dá para você não morrer de frio aqui dentro. E é a primeira vez do Hegel nesse bairro na Hegel. Eu já vim aqui outras vezes. Houve uma época que eu estava doente. E eu fiz algumas sessões do meu tratamento aqui em Rojo. E aí eu ficava na casa dessa minha amiga. Ela vinha me buscar aqui nessa estação. Mas o Hegel nunca veio na casa dela, não. É a primeira vez. E eu acho que ela está me ligando. Deixa eu ver aqui. É ela mesmo. Oi, amiga. Cheguei. Você está onde? O Skandik. Tá. Estou indo para aí. Está bem bonito a frente da estação. Com as árvores também branquinhas de frio. Ela disse que está em frente o Skandik. Ali, ó. Eu acho que é aquele azul. Aquele carro azul ali. Se eu não me engano. Olha a árvore de Natal da minha amiga. Gente, como que está linda. Quando eu vi a folha super brilhosinha, eu achei que fosse plástico. Aí eu disse, nossa, eu nunca vi uma árvore dessa de plástico. Ela, o Ilki, não é de plástico, não. Halu. É de verdade. Está com rena. Uns anjinhos, olha. Está tão linda. E o cheiro. Cheirinho de árvore natural. Olha esse anjinho que fofo que está. A pessoa que vem para a casa dos outros e fica mostrando as árvores de Natal dos outros. Minha amiga está linda. Tua risada vai sair aqui. Parece que não tem árvore de Natal em casa. Mostrando a dos outros. É porque a dela está linda demais. E ela tem gato. Eu não sei como foi que ela conseguiu deixar essa árvore de Natal no lugar. Sendo que ela tem gato. Vou mostrar o gato dela para vocês aqui, ó. Dá oi aqui para a pessoa. Sua mãe não quer aparecer, mas você quer. Você quer, tipo, por obrigado. Obrigação. Chegamos na estação. Comemos, bebemos, conversamos. Batemos um papo, não foi, Hegel? Sim, muito agradável. Você gostou? Muito. Foi muito, muito, muito bom, gente. É tão bom, né? Encontrar amigos, botar o papo em dia, conversar, matar a saudade. Foi uma delícia. Agora vamos esperar aqui nessa estação, que graças a Deus é cobertinha. O nosso trem vem 9h25, agora são 9h14. Então não vamos passar frio dessa vez, não. Tirar a câmera para vocês irem vendo. Mas, olha, as pessoas não precisam necessariamente passar frio, frio, frio. Eu amei isso aqui. Isso sim. Pensou na alma boa, que não vai ser congelada. Você sai do quentinho e vem para o frio, ó. Nessa estação aqui tem mais almas boas, que já vieram aqui para cima, ó. Congelar junto com a gente. Mas agora só são dois minutinhos para o trem vir. Meu Deus, que frio. Eu nunca senti tanto frio na Noruega como eu tenho sentido aqui nessa região de hoje. Eu acho que o único lugar que eu já senti tanto frio foi uma vez que eu peguei menos 30 no norte da Suécia. Eu lembro que eu tinha ido viajar com o meu chefe e uns colegas. E quando nós estávamos voltando em Chiruna, um lugar chamado Chiruna, estava fazendo menos 30. Eu lembro da gente ficar agarradinho assim dentro do carro. Porque nem o aquecimento do carro estava ajudando a gente a se aquecer. Eu acho que foi a única vez na minha vida que eu senti frio, 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 frio. Mas aqui eu estou sentindo também. É um frio bem parecido. Aquele que você respira assim, você sente um ar frio assim, descendo na tua garganta. Frio demais. Frio demais, Aguelinho. Frio demais. Frio demais. Chegou, gente. Chegou, chegou, chegou. Foram os dois minutos mais frios da minha vida. Acho que três, na verdade. Acho que fez tanto frio que eu nem lembro quantos minutos passei aqui. Mas foi frio. Frio no grau. Que uau. Vou. Não sei para qual lado ele vai. Eu indo atrás dele. Esse lado aí. Então vamos. Já voltamos aqui para a nossa área frisolândia. E ainda bem que a cunhada mora só no atravessar da rua. Estamos em casa. Em casa, né? Em casa. Na casa da cunhada. Tem umas almas boas aqui congelando também. Para o próximo trem. Eu vi que o último é a meia-noite. Cadu Sakura, não? Ela está com vergonha. Não peguei a câmera, gente. Ela estava ali dizendo que... Mãe, eu gosto tanto de receber visita. Que bom a gente ter uma família grande. Sustur, família. Que santo, ela? Eu sou sorte. A câmera não pega tudo, né? Porque a gente não fica com a câmera ligada 24 horas. Mas eu queria para vocês verem a lindeza dessa criança falando. Eu estou fazendo uma criança lá. Eu sei que eu não meia. Eu sei que eu não meia. Eu sei que eu te faz mal. Eu sei que eu te faz mal. Mas eu aprendi a minha lindeza. Se inscreva no canal. Nós estamos indo no shopping com a Ela comprar a capinha do celular dela. A Sarah ficou se arrumando bem mais tarde com a mãe dela. Olha quanta neve caiu. Vou mostrar para vocês o caminho. O mesmo caminho que a gente fez nos outros vídeos. Mas agora está, uau, muita, muita neve. Aqui na calçada eles não limparam ainda, olha. Então você vai patinando. O casaco dela vai até lá no pé e ela vai por cima da neve com o padrinho. O que é que é que ela? O que é que é que ela caiu? O 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 que é que ela caiu? Ela viu a câmera. Diz, o que é que é isso? Carinha de vergonha. Mas ela não é vergonhosa. A maior é mais vergonhosa. Isso é uma pimentinha. Uma pimentinha. Ali, olha. Não é pimentinha. Pimentinha, eu sou flinque. Claro, se... Feliz Natal! Claro, se Feliz Natal, ela. Feliz Natal. Feliz Natal. Está debater Feliz Natal, ela. Feliz Natal. Obrigada! Cadê o truque? Hores brilhante? Sim! Eu amo o neve! Não tinha neve, olha! Não sabe o que está mais feliz! Muito! Muito! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Sim! Ela já fala inglês, só tem sete anos e está falando inglês muito, muito bom claro, norueguês que é a língua materna dela ou não ela escolheram o português que é que são? Sim! Sim! O trânsito toda vez que ela sai sozinha que ela já vai para a escola só e que é muito comum as crianças irem para a escola sozinhas a família a mãe, a avó o padrinho e tio dá mil explicações para ela ontem ontem quando ela foi brincar na casa de uma amiguinha aí ela estava saindo e todo mundo começou a fazer um monte de recomendação na rua você vai fazer o que? você viu uma ambulância do leite a dog e olha estou procurando os cachorros na rua ela ama cachorro e aí depois de tanta recomendação ela olhou para todo mundo e disse gente eu já tenho sete anos eu não tenho três anos tipo eu consigo isso todo mundo riu ela é muito engraçada a Sarah é mais tímida super super tímida ela lembra muito o Hegel assim no comportamento mas a ela é a minha cunhada toda assim super super social comunicativa fala para caramba aí ela veio com a gente vamos entrar aqui no shopping para comprar essa capinha de telefone para ela chegou no shopping ficou com calor tirou o casaco não é pimenta não é pimenta quando eu chamo ela de pimenta ela fica só olhando tipo não sei o que você está falando não Adrinha pimentinha pimentinha você diz você diz como pimenta? sim sei qual fina boteca ela é? do que you know? e você está com qual maté? e aí e outro trem qual mamma tem um julegala? they são muito caras é muito caras sim sim fio的 fio que você está fio que você estou flindo fio que você está eu acho, Fio eu quero lembra até um gigasorto a foto que ainda tem um gigastro box, um gigastro box, um gigastro box, um papakasse dentro do casa. Ah, você lembra tão muitas coisas, né? Wow! Foi lindo. Todas as casas são finas. O que você gosta melhor? O... Esse, aí, aí Ou seja, ele Ou seja, ele Eu gosto bem Eu gosto bem Eu gosto, eu gosto Mas eu gosto Eu gosto mais Essaề Terra dançando dentro da loja muito obrigada o que ele estava dizendo tchau tchau ela tchau quando vê o socorro fica olha o que ela escolheu foi essa finalmente ele estava ensinando ela a dizer muito obrigada muito obrigada tem alguém ali super ansiosa olhando como é colocar a capa do telefone dela nós também colocamos uma tela protetora se o telefone cair não quebra, sabe? é oi é oi é oi é o cara de alegria é oi é oi é oi é oi é oi é oi padrinho que ama a música trouxe ela para a loja de instrumentos musicais para ver se ela se sente atraída por alguma coisa aí estão os dois ali andando onde subiu ô pimentinha sai daí criança ama neve gente você vai no lugar que usa cinco minutos cinco minutos para você chegar você leva vinte meia hora você brincar de tantas vezes que você para para elas brincarem na neve é do sol lá né nela vocês ouviram existem muitas fases essa é a fase em que a gente ama neve quando vai ficando mais velho quando chega na idade do Hegel ninguém quer saber mais de neve né é eu chamo de colo você é eu chamo de colo eu 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 estamos voltando para casa já e estamos voltando em fileirinha o Hegel vai lá na frente passamos no supermercado ela correndo atrás e eu aqui atrás indo devagarinho olha como está lindo aqui gente a neve deixou tudo tão lindo e dá uma super claridade sabe fica muito muito bonito quando eu cheguei na Noruega o Hegel disse que um ano depois eu já ia ter enjoado da neve mas é tão estranho já são dez anos estou indo esse né é o meu décimo primeiro inverno aqui na Noruega e eu não enjoei não eu acho o máximo e é estranho acho que nos vlogs anteriores talvez nesse vlog também eu tenha falado quanto estava frio estava frio demais 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 meu Deus a neve chegou fomos para quatro graus positivos você acredita de menos 16 em uma noite nevou e a gente foi para cima nas temperaturas então está super 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 agradável assim oi caindo aqui agradável e eu ia caindo cá ela olha a ela mesmo correu veio para casa e está ali cadê só ela eu amo neve está vendo e ela conseguiu chegar ali ele entrou com as compras olha a criança ela pisa aqui não afunda agora eu piso vento lit vento lit e eu e eu e eu e eu e eu ela jogou neve em mim jogar nela correu e que espreme é só furto ela se esconde ela se esconde sapeca nada nada como ele quer vai que quer oh 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 vamos espreme oh 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 acho que está uns 30 centímetros de neve aqui está se preparando lá para mais oh 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 está com a merela oh 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 estou tentando me esconder atrás dessa árvore ah ha 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 hahahaha ah ha hahahahah ah ele consegui ah ah hahaha se hah專 olha o que ela fez comigo, eu joguei na cara dela, ela jogou na minha é lá, tem que ter uma vingança isso aqui eu estou refogando aqui, alho, cebola e zengibre, acho que dá pra vocês verem pra eu fazer uma sopa de cenoura, nessa sopa de cenoura eu vou usar cenoura, claro e batata doce, eu vou refogar essa cebola com esse zengibre e esse alho quando estiver bem refogadinho eu vou colocar essa batata com essa cenoura aqui pra cozinhar junto, agora que eu já cozinhei a cenoura, a batata, eu coloquei aqui nesse mix minha cunhada não tem aquela varinha, então eu coloquei aqui e estou processando agora que eu já processei tudo lá naquele processador que eu mostrei pra vocês eu coloquei uma mãozinha e meia de alho poró picadinho bem pequenininho e também adicionei um pouco de creme de leite, eu adicionei nessa quantidade de sopa que eu acho que eu tenho aqui uns, não sei, dois, três litros de sopa, eu adicionei duas conchinhas dessa daqui ó, acho que vai dar pra vocês verem, de creme de leite, creme de leite fresco e aí só acertar o sal, a pimenta e tá pronto a sopa de cenoura com batata doce. Olha isso com a tua abelha, eu tô filmando e todo mundo buscando o telefone. Toda a família tá fazendo foto do prato, eu tô fazendo do meu aqui ó, a carne, as verduras, salada e salada, batata, Maria também já tá fazendo do dela, até ela tá fazendo foto, todo mundo. Estou aqui editando o vídeo, olha quem tá aqui, o chicletinho se escondendo, se escondendo. Viu? 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 Você viu, ela tem. Se escondendo. Se escondendo. A pele, a pele, a pele. E dentro gente. Deixa eu mostrar. Dentro, olha. Dentro ela desenhou eu e o jegue? Eu e o eu lenço. Eu e o alvo. O eu lenço, o hal. O hal é a mãe, que são? E o hal é o jegue. E você está ligado muito, Leina. Eu estou ligado muito bem, muito bem. Muito bem, eu estou ligado com ela.